Olá, tudo bem? Que alegria estar com você para mais um encontro. E hoje eu estou atendendo a centenas de pedidos dos comentários dos vídeos anteriores, pedindo um programa sobre relacionamento amoroso, que terminou. Estou aqui com este totó, olha a carinha dele, ele está simbolizando os casais de namorados que terminaram o namoro. Tadinho, bem, porque assim não, você vai melhorar, o tempo está com você. Olha a tristeza deste cachorrinho, olha o olhar de carência. Tem gente que está assim, se olha para a pessoa ela está assim, olha. Que carência, aquele sofrimento. O desejo do ser humano é que os nossos relacionamentos dêem certo. Mas o namoro é algo no início instável, porque não existe ali um compromisso profundo. É uma época de experiência. O bom é errar no namoro. O bom é ver se vai ou não vai durante o namoro. Depois do casamento, tudo fica mais sério. Então no programa de hoje, eu quero ajudar você, que terminou um relacionamento amoroso, um namoro e que está sofrendo. Tudo na sua vida perdeu a graça. Eu quero te dar dicas, para que você não fique chateado, chateada, triste. E que você possa, nesse coração partido, reconstruir a sua vida. Então fique comigo. Eu tenho certeza que eu posso lhe ajudar a superar o término do seu relacionamento. É o programa Motive Ação, que traz até você um processo, princípio, meio e fim. De autoconhecimento, espiritualidade e desenvolvimento humano. Fica Tite, não. Roda a vinheta. E eu volto com os conselhos. Acredite, é possível. Permita-se ir além. Pois quem pode sonhar, também pode realizar. Se você pode sonhar, você pode realizar. Motive ação, motiva ação, motiva ação, motiva ação, dentro de você. É, gente, o tema de hoje vai ajudar a muita gente. Como superar o fim de um relacionamento. Eu quero citar para você uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. Eles pegaram dez homens e cinco mulheres com idade universitária, cujos relacionamentos tinham durado por cerca de dois anos e haviam acabado há dois meses em média. Sabe qual foi o resultado? Estes jovens gastam 85% do tempo em que estão acordados pensando na pessoa que partiu. 85% do tempo elas ficam só pensando no fim do namoro. E fizeram um outro teste. Ressonâncias magnéticas. Colocaram uma pilha de fotos. Fotos de família, fotos de comidas e fotos do ex ou da ex. Com eletrodos no cérebro. Quando a pessoa ia vendo as fotos da família, de doce, toda vez que ela via a foto do ex, sabe qual é a parte do cérebro que era acionada? A mesma de uma pessoa que tem dependência de cocaína. Qual foi o resultado da experiência? Muitas pessoas no tempo de namoro nutrem este relacionamento como se fosse um vício. Há pessoas que viciam na droga, outras viciam no álcool, algumas viciam no fumo, outras viciam no namorado ou na namorada. É por isso que o relacionamento termina de maneira trágica, de muito sofrimento. Aí por trás tem muito ciúme, muita desconfiança, muita cobrança, muita mentira. E hoje eu quero partilhar com você o que fazer quando o relacionamento der errado. O que fazer, como dizem os mineiros, né? Quando você dá com seus burros na água ou dá com a cara na porta. Preste atenção e não apenas veja este vídeo, mas tome atitude e eu lhe dou a minha palavra. O seu sofrimento, a falta desta pessoa vai passar bem mais rápido. Você vai conseguir reestruturar a sua vida e tocar a sua vida sem esta pessoa. Ah, padre, eu não consigo viver sem ele, viver sem ela. Consegue, você nasceu sem ele e nasceu sem ela. Não perca o seu equilíbrio, não perca o seu norte, não perca você. O fim de um namoro é um tempo sofrido de um lado porque é perda, mas é um tempo valioso de outro. É um momento de você cuidar de si mesmo. Então, você que acabou o relacionamento, este momento agora, além da falta do outro, é você estar mais presente com você mesmo. E eu quero partilhar com você treze dicas para você superar o fim de um relacionamento. Primeira dica, fuja do vício. É, a pessoa está viciada no namoro. Então, ela termina o namoro, ela fica procurando foto, ela fica procurando no face, o que a pessoa está fazendo, fica olhando lá no Instagram, fica tentando ver a pessoa na rua. Ô gente, se terminou, terminou. Se terminou, terminou. Tudo na vida começa quando tem que começar e termina quando termina. Se terminou, coloca um ponto final nisso. Não fica jogando álcool na sua fogueira interior, não se apaga fogo com gasolina. Terminou o namoro, o outro não desgruda. Isso vai fazer você sofrer. Segundo, vença a tentação de saber do seu ex ou da sua ex. Tem gente que fica colecionando foto, a pessoa saiu, a pessoa está comendo sanduíche, ela está rindo, eu não estou lá, safado. A pessoa está com outra menina agora, eu vou bater nessa menina. Espera aí, gente. Ex. Acabou. Tira essa pessoa da sua vida. Para de ficar sofrendo. A pessoa que termina um relacionamento e fica atrás do Instagram, de Facebook, para ver a pessoa na rua e ver ela saindo da faculdade, tenta ver ela na casa, é a pessoa que machucou e fica na ferida, na casca. Não quer que cicatriza? Eu sei que é duro escutar isso, mas acabou, gente. Acabou, coloca um ponto final. Terceiro, acredite no tempo. O tempo está a seu favor. Confie no tempo. O tempo vai fazer o amor passar. Claro, eu não estou dizendo que é fácil, a gente que namorou um ano, três anos, eu conheço gente que namorou nove anos e terminou o namoro, que sofrimento. Mas a pessoa tem que acreditar no tempo. Esta ferida, ela vai criar uma casca, ela vai cicatrizar, ela vai parar de sangrar e não vai doer mais. Confie no tempo. Ele age a seu favor. Quarto, decida esquecer. se acabou, você precisa esquecer esta pessoa. Como? Dominando a sua mente. Você não tem vontade de esquecer, mas você precisa tomar uma decisão. Ah, padre, nós terminamos, mas nós somos amigos. Problema resolvido. Nós terminamos, mas não ficou raiva entre nós. Problema resolvido. nós terminamos, mas trabalhamos juntos. Problema resolvido. Eu estou falando aqui para as pessoas que terminaram de maneira trágica, sofrida, e a pessoa não quer te ver nem pintada a ouro. Então, você tem que tomar uma decisão, esquecê-la. Como? Todas as vezes que esta pessoa vier no seu pensamento, você vai transformar esse pensamento numa nuvem e deixar passar. Toda vez que ela vier no seu pensamento, você diz, não, eu vou focar agora nisso. No início é difícil, porque você viu na pesquisa, 85% do tempo, eles ficam pensando no ex. Mas quando você firmar o seu pensamento e decidir esquecer, esses pensamentos começam a perder a força. Pode fazer que eu lhe dou a minha palavra. Funciona. Mude os ares. Exatamente. Quando você namorava, todo sábado era naquela pizzaria. Todo domingo tomava açaí naquela venda. Você não está namorando mais? É, no sábado eu estou comendo pizza ali e no domingo açaí. Mude os ares, meu filho. Mude os ares. frequente outros locais, outras praças, outros parques, restaurantes diferentes. Quebre o padrão. Quem namora sempre tem mais ou menos um padrão. Sexta noite é isso, sábado é aquilo, domingo é isso. não faça nada não faça nada disso pra você criar novas conexões neurais, pra você mudar os seus sentimentos. Vá com seus amigos e colegas em outros lugares, faça outras coisas, mude os ares, mude os ares, mude a vida. É assim que funciona. Sexto, viva o presente, confie no futuro. O passado, você tem gratidão. Gratidão por tudo que você viveu de bom com essa pessoa. Gratidão. O presente é o momento que você tem de decisão para que o futuro seja mais feliz do que o seu presente. Você tem isso na palma das suas mãos. Então, viva o presente com os olhos no futuro agradecido pelo passado. Sétimo, cuide da sua autoestima. tem gente que acaba o relacionamento e fica parecendo o homem do saco. Já ouviu essa expressão? O Chaves falava olha o homem do saco! É o homem todo velho com o saco. Tem gente que acaba o namoro, meu filho, parece que a pessoa está morrendo. O cara deixa a barba crescer, não corta o cabelo, não troca a cueca, não passa desodorante, não escova mais um dente. Daqui a pouco eu só vou olhar e vou gritar olha o homem do saco! Não é? Tem moça, gente, moças bonitas, acaba o namoro, fica parecendo a dona Clotilde, a bruxa do 71. Pelo amor de Deus, meu irmão, que tragédia que é essa? Coloque você para cima, arrume o seu cabelo, barriga para dentro, peito para fora, é hora de dar uma emagrecida aí, aproveite a tristeza do namoro, pega uns 3 quilos, um batom, coloque você para cima, autoestima, gente, autoestima! Eu atendi quando eu era padre em Canjuru, uma moça, mas totalmente destruída, porque o namorado a trocou para uma loira, ela era negra, mas uma negra muito bonita, era passista, escola de samba, eu disse para ela, minha filha, você está dando mais valor nele do que em você, você tem que gostar mais de você, você não é loira, e ele escolheu a loira, ele que vai com a loira viver a vida deles, você é uma negra muito linda, e ela disse para mim, é mesmo padre, olha que dó, ela não sabia da beleza, você parece um modelo, aí ela já ficou mais animada, falei, pede para fora, barriga para dentro, ela saiu do meu, da minha sala de atendimento, alegre, vibrante, a pessoa que termina o namoro, você tem que se cuidar, perder uma barriguinha, ficar uma pessoa mais bonita, para que quanto o outro que te abandonou olhar para você, diga assim, nossa, o que é que eu perdi, e não diga o que muita gente diz, graças a Deus que terminei, o que é que eu me livrei, tudo depende de você, cuide de você, autoestima, ame você, se produza, oitavo, não se isole, há pessoas que quando termina um relacionamento, quando acaba o namoro, só quer ficar trancado no quarto 24 horas, não quer sair com os amigos, não quer tomar um sorvete, se trabalha, tem gente que pede, quero sair do trabalho, tem gente que abandona a universidade, um curso de faculdade, porque terminou o namoro, ah não, você faz parte da geração, floco de neve, né bebê, qualquer coisa, já quer morrer, não se isole, eu tenho certeza, você tem muitos amigos, amigos que te amam de verdade, então procure desabafar com essas pessoas, procure seu melhor amigo, sua melhor amiga, fala que não está fácil, saiam, mesmo que não estiver tão bom, vai numa praça, vai num parque, vai andar de bicicleta, vai fazer uma academia, entra em uma aula de natação, vai para o crossfit, faça qualquer coisa meu filho, mas não fique sozinho e isolado, isso não vai resolver a sua vida, tem gente quando pede o namoro, isso é a pessoa que quer se matar, ela entra no quarto, fecha o quarto todo, apaga a luz, entre mais do edredor, e põe Renato Russo, e a pessoa chora querendo morrer, meu filho, você vai acabar tirando a sua vida, acabou de perder o namoro, na escuridão, Renato Russo, cantando música de amor, é brincadeira meu filho, é brincadeira, vamos mudar o disco aí, vamos dar a volta por cima, outra coisa importante, nona dica, ocupe-se, uma mente vazia, é oficina do diabo, você acabou o namoro, então se ocupe, vai estudar, vai passear, vai viajar, vai trabalhar, arruma o seu quarto, dá uma geral nos seus armários, veja uma roupa que você não usa, cobre uma roupa nova para você, à noite, faz um cursinho, entra uma aula de inglês, vai fazer uma academia, vai fazer uma caminhada, não deixe a sua mente vazia, que ela vai ficar pensando no ex, então ocupe a sua vida, faça qualquer coisa, mas faça, não deixe a tempo sobrando, porque todo o tempo sobrando, você vai ficar pensando, vai ficar igual com o cachorrinho do coração, só aquela carinha de piedade, décimo, aceitação, aceite que terminou, aceite que terminou, quando eu falo aceitação, não é que você gostou, rapaz, mas eu não gostei não, não tem problema se você não gostou, é o que aconteceu? É, então aceite, aceitar o que aconteceu, é um método para parar de sofrer, aceitar aquilo que é, e não ficar sofrendo, porque não é o que você gostaria que fosse, aceitação, terminou, ponto final, afilanda meu filho, afilanda, 11, mantenha o seu foco, na realidade, quando a pessoa termina um relacionamento, tudo para ela é o fim do mundo, ah, o meu mundo acabou, eu perdi o meu príncipe, eu perdi a mulher da minha vida, mas que exagero é esse? que descontrole emocional é esse? que desequilíbrio é esse? não fique colocando o seu ex-namorado, nem ex-namorada, num andor, num trono, essa pessoa é como você, tem qualidades, mas também defeitos, tem coisas boas, mas também limitações, não é? e outra coisa, para de pensar, oh tempo perdido, eu namorei 8 anos, ele me abandonou, eu perdi 8 anos da minha vida, mulher fica pensando assim, não é tempo perdido, é aprendizado, o que você aprendeu com esse relacionamento que não deu certo, você vai usar de maneira potencializada no próximo, então não fique pensando, tempo perdido, nós, eu dei para ele 5 anos da minha vida, eu entreguei para ele os 9 anos melhores da minha juventude, não foi tempo perdido, foi aprendizado, faça essa ressignificação que você sofre menos, 12, não tenha pressa, para começar outro relacionamento, ah, amor com amor se cura, um amor perdido, arruma outro, não, não entre num relacionamento, logo após o outro, que você está num momento, que você não escolhe direito, caiu na rede é peixe, e tem cada peixe estranho meu irmão, tem cada peixe estranho, então deixe esse momento para você se cuidar, para você estar com você mesmo, levar seus colegas para sua casa, assistir um filme, se for no tempo de frio, um chocolate, um edredom, leva os seus amigos, vai ver uma série, não fica com pressa, ah, meu Deus, eu tenho que namorar, eu tenho que namorar, ah, que pressa que é essa? isso é síndrome de Hollywood, tem que ter alguém, tem que ter alguém, tem que ter alguém, ah, eu tenho que namorar, cuida de você, deixa o tempo, né, deixa essa ferida cicatrizar, deixa você estar bem, feliz, para entrar num outro relacionamento, tenha pressa, não. E por último, não faça negociação amorosa, gente, o que a carência não faz com muita gente? Vou te dar um exemplo, o rapaz acaba o namoro com a moça, eu não quero mais, de vez em quando ela aparece, vamos sair, vai dar uns beijinhos, dar uns garros, e ela aceita isso, tem mulher que se sujeita a isso, tem homem que se sujeita a isso, não aceite negociação, acabou meu filho, coloque um ponto final, que essa pessoa siga a vida dela, e que você siga a sua, não fique nessa manutenção mensal, de relacionamento falido, e isso só vai te causar dor, sofrimento, remorso, e você está perdendo tempo, essa pessoa não te assume, mas ela também não some, difícil isso, não deixe que ninguém faça isso com você. finalizando, havia um rapaz, com problemas de namoro, talvez quem está assistindo esse vídeo, também está com problemas de namoro, e ele procurou um sábio, no alto de um monte, que tinham conselhos para esta área, quando ele chega perto do sábio, ele diz assim, eu estou triste, ferido, porque a minha namorada, me abandonou, e eu não estou conseguindo, fazer mais nada. O sábio disse para ele, olha, eu sei resolver o seu problema, eu tenho um conselho para você, mas eu preciso que você me ajude, eu te dou um conselho, e você me ajuda, tá, eu ajudo, vá lá no vilarejo, e tenta vender este anel, por três moedas de ouro. Indiferentemente de quantas pessoas te derem, traga para mim, no mínimo, três moedas de ouro. E o rapaz, então, chegou no vilarejo, ofereceu o anel para todo mundo, olha, quer comprar este anel? O anel do sábio? Três moedas de ouro? Não, três moedas de ouro não, eu te dou uma de prata, no outro lugar, aí eu te dou até duas de prata. O ouro? Isso não vale nenhuma de ouro. Ele ficou o dia todo, tentando negociar, aquele valioso anel, ou talvez não tão valioso assim, e não conseguiu. Voltando ao sábio, disse, olha, não consegui vender, por três moedas de ouro. O sábio disse, desça novamente no vilarejo, sabe a praça da fonte? Vire a primeira esquerda e a segunda direita, lá um homem especializado em anéis. Não venda, mas pergunte para ele, quanto que ele paga por este anel? O rapaz desceu novamente, pegou a primeira esquerda, a segunda direita, e lá estava um homem mexendo com joias. ele chegou e disse, moço, quanto que vale este anel? O rapaz pegou, olhou, nossa, é um anel raro, eu lhe dou sete moedas de ouro, e quinze moedas de prata. O quê? Mas se você não quiser, aumenta a oferta. Não, eu não posso vender, eu só queria saber, olha, o dia que você quiser, volte, e eu lhe pago isso ou mais. O rapaz voltou alegre, espantado para o sábio, e disse, sábio, eu fui no lugar que você disse, e agora eles falaram que este anel, vale não sei quantas de ouro, não sei quantas de prata. E o sábio respondeu, aí está a sua resposta. Todos nós somos como um anel valioso, mas há pessoas que não conhecem o valor que temos, e nos descartam. Um dia na vida, você vai encontrar alguém que entende de pessoa e de joia. Esta pessoa amará você, porque você vale muito mais que um anel valioso. E se alguém na vida abandonou você, e alguém na vida traiu você, se alguém na vida mentiu para você, é porque esta pessoa não entende nada de joias valiosas. Valorize-se, você vale muito mais que um valioso anel. Se você está sofrendo com o fim do seu relacionamento, tenha fé em você mesmo, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai colocar na sua vida uma pessoa que vai te amar de verdade, que vai valorizar você de verdade, que vai reconhecer o grande valor que você tem. Espero que o programa de hoje ajude você a tirar toda a dor do seu coração e ver de maneira bela e positiva a vida que acontece ao seu redor. não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e o seu comentário. Um forte abraço e até o nosso próximo Motive Ação! Motivação 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 Dentro de você Legenda Adriana Zanotto